Vamos lá, dá início! Música, a cor da paz. Autor, Deus Amorim da Rocha Almeida, do segundo ano C. Intérprete, Jéssica Silva Santos, do primeiro ano C. E José Roberto Pedralo, do segundo C. Vem pra cá, seus Amorim da Rocha Almeida. E com vocês, a banda. Banda 2, 2. Muito bem, vamos aplaudir. Vamos aplaudir a nossa primeira banda de hoje. Boa noite, galera. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Amém. 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 Amém.